A gente piscou, meu amor, e já tá chegando de novo a época mais lucrativa do ano pra fotografia e você não vai perder essa oportunidade de vender muito nesse período, né? Hoje eu vou te dar três estratégias pra lucrar com as suas campanhas de Natal. E olha, esse costuma ser um conteúdo pago do meu curso Fotografia Como Negócio que tem uma aula completa sobre como faturar com campanhas e aqui eu vou te ensinar gratuitamente pra que você possa realmente aplicar e não deixar esse Natal passar ou só pensar, tipo, ai, deveria fazer uma sessão de Natal? 15 de dezembro, tá? Então vamos se adiantar aí. Eu vou te explicar aqui três estratégias, mas é importante que você já entenda aqui. Campanha não é promoção. O que é promoção? O que é desconto? É você pegar algo que você já vende e baixar o preço daquilo. Então você vai vender o mesmo ensaio, só que agora é mais barato. Você vai vender o mesmo produto, só que vai botar mais barato. Então essa roupa aqui custava R$100, agora ela vai custar R$50. Então você pegou e você deu um desconto, uma promoção, ok? O que é uma campanha? É montar algo novo que não necessariamente precisa, tá? Mas pode ser mais em conta do que o seu trabalho normal. Então é como se eu fosse criar uma outra opção de blazer, que esse daqui é R$100, eu vou montar um outro de R$80, que vai ter um outro material, vai ter um outro corte, alguma outra coisa, e ele não custa a mesma coisa desse daqui. Então não é pegar esse e deixar mais barato, tá? Então a campanha de Natal, você vai criar uma ação específica, que é somente para o Natal, ok? Aquela quantidade de fotos, aquele tempo de sessão, aquele cenário é específico para aquela ação. Entendendo isso, como você vai criar algo que realmente estimule o cliente a comprar naquele momento específico, não necessariamente diminuindo o preço, né? A primeira coisa é vendendo uma experiência. É importante que você pense em todos os detalhes, né? Onde vai ser a sessão? Qual vai ser a paleta de cores? Qual a sensação você quer passar? Como o cliente vai receber essas fotos? Então você pode montar um cenário específico, mas não é só sobre o cenário, né? Às vezes você vai ter uma experiência no seu estúdio, ou você vai alugar um Airbnb e você vai montar algo ali, ou você vai até a casa dos seus clientes e vai fotografar, por exemplo, a família montando a árvore de Natal. Então tem várias opções para que você torne esse momento ali uma experiência, e não só foto, sabe? Porque vai ter um monte de outros fotógrafos também vendendo foto. Na verdade, o mundo, né? Loja de roupa, loja de sapato, loja de perfume, restaurante, está todo mundo fazendo ação de Natal. Então, o que vai fazer o cliente escolher viver essa experiência de Natal com a sua marca? E justamente pelo mundo inteiro estar com alguma oferta de Natal, é importante que você se destaque na divulgação. É importante que você aqueça a sua audiência com uma divulgação estratégica, que você mostre os preparativos, as inspirações, as coisas chegando, os elementos que vão ter no seu cenário, está escolhendo a locação onde as fotos vão ser feitas. Leva o cliente para acompanhar esse passo a passo com você, que eles possam interagir, que eles possam votar, por exemplo, de o que eles se identificam mais, ou responder o que vocês gostariam de ganhar se você fechasse a nossa sessão de Natal. Aí a pessoa vai responder ali, a partir dali você vai ter algumas ideias, a pessoa que deu a ideia já vai ganhar aquilo dali, não sei, tá? Estou falando aqui sobre realmente criar experiências, envolver o seu cliente, não só aparecer e falar vou fazer um ensaio de Natal, está aqui o cenário. Quem quer? Pouquíssimas pessoas vão querer, né? Então você tem que envolver o cliente ali naquela experiência, trazer uma narrativa, explicar sobre a importância de fazer fotos nesse momento, mostrar como está ficando bonito, ou até mesmo sendo na casa do cliente, né? O cliente pode não ter aquela árvore de Natal de 2,5 metros, não tem problema. Você pode mostrar que você leva alguns acessórios, ou que o que tiver na casa da pessoa, por mais simples que seja, já é o que vai contar a história daquela família. Então, assim, eu passei anos do meu trabalho fazendo Natal na casa das minhas clientes. É o meu tipo de sessão favorita. E é legal que no início tinham as clientes que montavam uma árvorezinha, e depois, quando a ideia foi pegando, assim, conforme os anos também iam passando, as clientes preparavam já. Vou te mostrar aqui do meu Natal do ano passado, uma cliente, cara, fez mesa, tudo perfeito, sabe? Lindo. E era uma experiência, realmente a mesa estava montada para o Natal deles. Não é porque não é num estúdio, num cenário, que não vai dar certo. Você pode fazer dar certo em qualquer lugar, se você tiver a narrativa correta, e se você divulgar com antecedência e com intensidade. Sempre que eu falo sobre isso, vocês me perguntam isso, onde que eu divulgo isso, né? E não é para divulgar tudo, não, tá? Vai mostrando, gera suspense, curiosidade, né? Mas você pode usar o Stories para isso, você pode colocar postagem no feed, né? Com foto do ensaio teste, mostrando como que vai ficar a sessão. Você pode mostrar algumas coisas no seu WhatsApp, na sua proposta. Você pode oferecer algo específico ali, falando diretamente, né? No um a um com as suas clientes. Você pode fazer Reels mostrando os bastidores da sua sessão. Então tem várias opções, tá? Não tem... O que eu estou te ensinando aqui sobre divulgar essa parte do Natal não é ou no feed, ou no Story, ou no WhatsApp. É um conjunto de coisas que vai fazer a sua campanha dar certo. A terceira coisa que vai fazer muita diferença no seu resultado, na sua campanha, é trabalhar a escassez. O que tem de diferente numa campanha conta muito para o resultado. Então, um cenário que não vai existir depois, um presente que só vai ser dado para as 10 primeiras clientes que fecharem. Prazo, né? Então, só pode ser realizada a sessão até o dia tal. Ou você vender ali a sessão por lote. Então, quem fechar no primeiro lote tem esse valor. Segundo lote vai ser tal valor. Então, isso também ajuda o cliente a tomar a decisão mais rápido, a não perder aquela oportunidade. Porque realmente é uma oportunidade. Só vai estar ali naquela janela de tempo. Então, sempre que a gente trabalha com poucos números de vaga, poucos horários, tem que ser realizado até dia tal, ou só algumas clientes vão ganhar um presente específico, isso ajuda a ter uma venda mais efetiva, mais rápida, principalmente porque você quer um volume em um período de tempo bem menor. E agora você já tem ótimos passos para iniciar a sua campanha de Natal. Queria que você comentasse aqui quais são as suas outras dúvidas para eu trazer mais vídeos sobre esse assunto. E se você quer saber tudo para ter um resultado incrível, faturar 10, 20 mil, 60 mil só com o seu Natal, entra no Fotografia Como Negócio. Porque eu tenho aulas lá dentro que eu falo só sobre esse tema, só sobre campanha de venda. Então, se você quer realmente desenvolver uma campanha, não só para esse ano, que talvez seja o seu primeiro, mas para todos os outros anos, você faturar cada vez mais com esses momentos de Natal e ter um pico de venda relevante realmente, que vai trazer um faturamento incrível para a sua empresa, entra no Fotografia Como Negócio. Vou deixar o link aqui na descrição e eu quero muito ver você lá e, claro, ver o resultado do seu Natal também, tanto o cenário ou a ideia que você vai levar para as suas clientes e o seu resultado financeiro também, que eu tenho certeza que aplicando esse passo a passo que tem no curso, você vai conseguir um resultado muito expressivo para a sua fotografia. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!